É isso aí gente, setembro, aniversário de Barra do Garças, eu estou aqui na Superloja com a Deusvani pra mostrar pra você a dica de estufas, pra você que é montar aquela lanchonete dos seus sonhos. Aqui você vai encontrar vários tipos de estufa, não é isso? Então, chegou agora umas estufas novas aqui na loja, dos modelos quadrados, retrô, né? Os mais modernos, de todos os tamanhos. E temos outros modelos de estufas. Sim, tem o modelo tradicional, redondo, né? E no vidro curvo, também de todos os tamanhos que vocês precisarem. Olha gente, novidade aqui na Superloja. Vocês estão vendo esse aparelho aqui? Ele vai ajudar você a fazer batata igual aquela da McDonald's, não é isso? Com certeza! Esse aqui é um conservador de fritura, certo? Onde vai deixar a sua batata procante, sequinha, igualzinho o McDonald's. Ou seja, fritou, você traz, ela vai escorrer o óleo, vai ficar aquela maravilha, tipo os fast food. Ah, e tem esse aparelho aqui que ajuda a conservar a carne bem quentinha, não é isso? Sim, é um conservador de proteína, onde você pode colocar sua carne, seu frango, pra manter ele aquecido. Ah, e temos liquidificadores também. Sim, aqui encontra na Superloja todos os tamanhos de liquidificador, desde 2 litros até de 25 litros. Pra cada necessidade que vocês precisarem, aqui na Superloja tem. Ah, e tem uma dica especial também em espremedores de fruta. Tem esses menores, esses aqui são maiores até pra uma lanchonete que quer fazer bastante suco, não é isso? Sim, são os estatores de suco de todos os tamanhos, em seguida já vem todos os liquidificadores, em seguida mais os outros liquidificadores pequenos residenciais. E aqui na Superloja você encontra toda a opção que é necessária. Mais um lançamento aqui na Superloja. Que aparelho que é esse, Deusvani? Esse aparelho é um aparelho muito moderno, é um liquidificador que também mói. E além de tudo, ele tem antirruído. A gente fechando ele, vai diminuir todo o ruído da zoada do liquidificador. Ah, gostei dessa novidade. Você pode fazer um suco, o vizinho não vai ouvir que você tá fazendo suco. Não, com certeza. Ou preparando alguma coisa e falar, ó, porque não vai ter o barulho, né? Não, não vai ter, vai ficar bem silencioso. Gostei. Novidade da Superloja. E esse aqui, Deusvani? Esse é um liquidificador super moderno. Aquela que gosta da casa moderna. Aqui você encontra esse liquidificador, gente. É sensacional. Vocês têm que vir aqui na Superloja conhecer as nossas novidades. E pra combater esse calorzão que tá fazendo aí, você tem que instalar um climatizador como esse. Tem tanto para comércio como residência. Sim, esse daí também serve pra residência. Ele numa área grande, de um lazer, você pode colocar que você vai estar super climatizado o seu ambiente. E esse outro aí, Deusvani? Esse aqui é como se diz, é o líder de venda. Esse é o climatizador de 45 litros. Ele é pra residência, até mesmo com escritório. E está numa promoção imperdível. Ele está a pena por 1.389 no Pix. E estamos aqui com a carreta lotada pra vocês virem e comprar e levar. Olha, gente, o que é bacana é tipo assim, você tá com ele aqui, você tá com ele na sala. Aí de repente você fala, não, eu vou lá pra área. Você pode pegar ele e levar lá pra área, entendeu? Aí de repente você tá na área, você quer falar, não, eu vou lá pra cozinha, vou preparar alguma comida. Você pode colocar ele do lado. Essa é a praticidade desse climatizador que você encontra aqui na Superloja. E aí, ficou com curiosidade, vontade de conhecer? Vem aqui pra Superloja, que tem dois endereços em Barra do Gasto. Sim, esta loja aqui que fica na Rua Goiás, abaixo da sala VIP Chavante. E a nossa outra loja na Rua Mato Grosso, no fundo antigo do Banco do Brasil e em Tangará da Serra também. Verdade, Tangará da Serra também tem Superloja. E você pode acompanhar todas as novidades no Insta da Superloja. Qual que é? Arroba Superloja. Monte o seu negócio com a Superloja. Ela tem a melhor dica pra você.